Essa planta recupera sua memória, protege o seu cérebro e cuida do seu coração. Quando você souber tudo o que essa planta faz pela sua saúde, você vai querer ter ela sempre em casa. Tem ideia de qual planta traz todos esses benefícios? É o manjericão. Não é segredo para ninguém que o manjericão é uma erva aromática que dá um sabor diferenciado a vários pratos. Mas talvez o que você não saiba é que ele também é uma planta medicinal muito usada desde a antiguidade para tratar vários males que afetam a nossa saúde, como os problemas de memória e insônia, por exemplo. O manjericão também é conhecido como alfavaca ou basílico e é uma erva aromática muito utilizada na medicina fitoterápica. Essa planta possui vitaminas A, B, C, D, E e K. É fonte de fibras, além de ser rico em flavonoides e antioxidantes. E não para por aí. Ele contém minerais como zinco, ferro, manganês, potássio e magnésio. Por todas essas razões, hoje eu vou te falar os principais benefícios comprovados do manjericão, que você provavelmente não conhecia. Mas antes me fala, você já está participando do nosso grupo? Obrigado.